Só o amor nos faz perseverar, nos ensina a olhar para o próximo e oferecer sempre o nosso melhor. Muitas vezes, o povo egocêntrico, ilógico e insensato, perdoe-o mesmo assim. Se você é gentil, o povo pode acusá-la de egoísta e interesseiro. Seja gentil assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir em uma hora para outra. Construa assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Mas dê o melhor de si mesmo. Veja, veja você que, no fim das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros.